A paz propiciou as condições para a implementação de programas de impacto econômico e social no país que facilitam a materialização das aspirações de cada angolano, afirmou nesta segunda-feira o vice-governador para a área política e social de Luanda, Manuel Gonçalves. O responsável representou o governador de Luanda, Manuel Lomi, na cerimónia de abertura do primeiro encontro da sociedade civil, que decorre de 30 de setembro a 1 de outubro, com a participação de cerca de 500 pessoas. A paz é o alicerce sobre o qual devemos edificar os nossos sonhos e aspirações. Somente em um ambiente de paz podemos discutir democraticamente as questões que nos afetam e nos engrandecem enquanto nação. Só com a paz podemos garantir que todos os angolanos, independentemente da sua origem, credo religioso, filiação partidária ou política ou extrato social, tenham a oportunidade de participar e contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Sobre o encontro, argumentou. É uma plataforma que se torna numa oportunidade ímpar para unirmos as nossas vozes, compartilharmos experiências e reflexões e construirmos juntos um futuro melhor para todos nós. O evento que decorre sob o lema Angola, país da paz do desenvolvimento econômico e progresso social e visa mostrar às pessoas o papel da paz para o desenvolvimento econômico e social do povo angolano.